Não durmo mais e tanto penso nela Já não consigo mais viver feliz Estou doente, perdendo a coragem E a minha vida está por um tris Posso morrer de um momento pro outro E a saudade acabando comigo Vou caminhando entre a vida e a morte E ela não sabe que cor o perigo Ah, se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Ah, se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Felicidade é coisa passageira Que todos sentem por alguns momentos Ficam com a gente e depois vão embora Deixando só marca de sofrimento Que as lembranças E não sofrer como agora E não sofrer como agora Chegando os teclados Que se adora pra todo o Brasil 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 Nela vejo meu amor Nessa chuva ingrata Que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que meu amor Pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh gente, por favor Pra gente, por favor Pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Suva, traga meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela Pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me fazem relembrar Tomara que eu não fique a esperar Em vão Por ela que nem vai chorar Suva, traga meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela Pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me fazem relembrar Tomara que eu não fique a esperar Em vão Por ela que nem vai chorar Chuva, traga meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela Pra não me deixar triste assim Eu sei que meu amor Pra muito longe foi Com a chuva que caiu A gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Já faz muitos anos Quero me deixar triste assim Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Em vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Humorando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Tuas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do teu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Desde aqui Desde aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar Nem que o mundo diga não Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo Depois de tanto tempo juntos Tanto tempo separados O inocente está pagando O inocente está pagando E o cheiro do teu perfume E ainda está no ar E ainda está no ar E ainda está no ar Teu olhar Lindo como azul do mar Me chama Me deseja Minha sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu não sei Quantas vezes Quantas vezes tive E ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Uieie Que guiou Desejar Uieie Desejar Desejar Oh, paixão Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como azul do mar Lindo como azul do mar Me chama Me desejar Minha sereia do mar Me chama Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade Na verdade eu não sei Quantas vezes tive Que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Num castelo de areia Na quebrada da maré Uieie De guiou Desejar Uieie De guiou Desejar Oh, paixão Valô pra moçada Que zatoca Maranhão Curtindo com a gente Vem Você fugiu de mim Você quem quis assim Você mudou demais Todos os seus defeitos Me feriu no pé Me passou pra trás Todos os seus defeitos Me feriu no pé Me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falando mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor Falando mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não lhe quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não lhe quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Chicão dos teclados ao vivo Oh, sucesso Oh, paixão Você fugiu de mim Você quem quis assim Você mudou demais Todos os seus defeitos Me feriu no pé Me passou pra trás Todos os seus defeitos Me feriu no pé Me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falando mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor Falando mal de mim Vivo implicando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não lhe quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não lhe quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Chico com os teclados Sucesso Se ainda destraste um pouquinho do céu Da festa que foi Nossa lua de mel Se ainda restar um pouquinho do amor Que uniu nossas vidas Com tanto calor Com tanta ternura Com tanta paixão Eu sei que não sou mais o teu grande rei Rainha não és Mais o meu coração O pano de fundo O pano de fundo caiu, terminou Peçamos aplausos, fizemos um show O amor foi bonito enquanto durou E agora cada um Vai pro seu lado O amor já terminou Tudo acabado Chegando os teclados ao vivo Se ainda restasse um pouquinho do céu Da festa que foi Nossa lua de mel Nossa lua de mel Se ainda restasse um pouquinho do amor Que uniu nossas vidas Com tanto calor Com tanta ternura Com tanta paixão Eu sei que não sou mais o teu grande rei Rainha não és Mais do meu coração O pano de fundo O pano de fundo caiu, terminou Peçamos aplausos, fizemos um show O amor foi bonito enquanto durou E agora cada um Vai pro seu lado O amor já terminou Tudo acabado Chicão ao vivo pra você Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Com todo um grande amor Foi você quem me deixou Tentando encontrar Um amor melhor que o meu Quando você foi embora Os dias pra mim Foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta E agora me faz E agora me faz Espero que você decida Volte logo Pra mim Mas volte pra mim Quando você quiser voltar Quando você quiser voltar Tentando Tentando encontrar Um amor melhor que o meu Um amor melhor que o meu Mas volte pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero Meu bem Não adianta você Não adianta você Vivendo comigo Pensando em alguém Espero que você decida Volte logo Pra mim Espero que você Espero que você decida Volte logo Pra mim O cara que pensa em você Toda hora Que conta o segundo Se você demora Está todo o tempo Querendo te ver Porque já não sabe Ficar sem você E no meio da noite Te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você E no braço Que esbarre em quem for Quem derrubba Teus passos Está do teu lado Pro que der e vinha O herói esperado Por toda mulher Por você ligar O perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você Do teu jeito Que depois do amor Você se deita em seu peito E acaricia os cabelos Vem falar de amor Te falo outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz Com sorriso que diz Esse cara sou eu Vem comigo Esse cara sou eu Eu sou o cara certo Pra você Que te faz feliz Que te faz feliz E que te adora Que enxuga teu prato Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre Te espera sorrindo Que abre a porta do carro Quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Apaixonado Te olha e te diz Descendiu tua palma E reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você Perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem os teus carinhos Já fiz tudo Mas não pude Conquistar teu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude Compreender sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha Tem espinhos Eu estou morrendo E eu estou morrendo E eu estou morrendo Tome Ó querida amante Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem os teus carinhos Já fiz tudo, mas não pude Conquistar teu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinhos E eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou perder Quero esquecer a paixão Da cruel solidão E vivo sem você Se eu bebo Chicão dos teclados Ao vivo Sucesso Toa única stage Agora já fiz categorização É somb 식 Box Eu não soub limits Eu não soub Harbor Eu não soubvio Então vamos ver більig adjustable Se você montar Boa noite Mais 保inha Vamos var...! Vamos misturá E sexto Eu não tenho E aí 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 E aí